Fala galera do Locas, começando mais um vídeo e é o seguinte, depois da chateação que vocês viram aí que a gente passou com o Mareia eu falei com meu pai pra esperar um, dois dias só pra eu dar mais uma animada pra poder mostrar o carro pra ele que eu queria mostrar o carro pra ele no dia que eu tivesse uma vibe legal e hoje é o dia, eu liguei pro meu pai, falei pai, vamos encontrar que eu quero te mostrar o Mareão tô deixando o carro esquentar aqui, o carro tá desacertado igual eu falei com vocês a lenda tá toda estranha, o carro tá todo estranho eu não sei qual vai ser a reação do meu pai, assim, porque ele não tá acostumado com os carros, tipo, zoado assim, sabe? com muita coisa pra fazer, ele sempre tem carro zero, então ele me acompanha, né, nas minhas loucuras mas como é um projeto que ele vai tá dentro, que ele vai ter dificuldade junto comigo eu não sei qual que vai ser a reação dele, tem muita coisa aqui, depois nós vamos listar tudo que o carro tem pra fazer eu vou falar pra vocês aí tudo que a gente vai fazer e ele vai fazer muita coisa ele vai ficar com o carro praticamente, né, eu vou só acompanhar mesmo então, acho que vai ser legal, o Mareão tá aqui esquentando ele não é que ele esquentar, eu já vou encontrar com o meu pai lá no bairro dele então, já deixa que ele para achar o like, já se inscreve no canal se você não é inscrito aqui, galera, a gente tem um conteúdo pesado tem muito projeto acontecendo, eu tenho uma Paraty eu tô colocando um motor de áudio V6 Twin Turbo nela tem uma Panameira também, tem muita coisa pra acontecer aí ano que vem e muita coisa mesmo, então já se inscreve no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo, valeu! Olha quem tá chegando aí, ó, seu Mariano Corolinha, baba de camelo, Xenonzinho E aí? E aí, né? Bom? Tranquilo? E a máquina aí, cara? E aí? Ah, já gostei de ver, cara, só visual assim já tá vendo lá com impressão, viu, cara? Tá bonito, tá vendo? Tá bonito, nós vamos fazer isso aqui uma joia entendeu? Fazer uma joia desse carro Muito bonito, viu? Olha lá o interior dela aqui Bacana, tá precisando de uns cuidados, né, cara? É, tá precisando de uns cuidados, né? Vamos deixar do nosso jeito É tranquilo Tá bem cuidado, tá? Tá bonito Teirão de lata Botosão muito bom Mas que tem que ter muito cuidado com ele Isso é joia Ela tá muito bonita Pai, fala um pouco da sua história com o Maré Turbo O que que, né? Como que é a sua ligação com o Maré Turbo? Eu trabalhei muitos anos na engenharia do produto Na área de teste Então acompanhei esse projeto Desde o início Porque a Fiat é uma empresa que A primeira empresa de colocar o carro Turbo Aqui no Brasil Primeiro foi o Uno Turbo Depois o Tempra Turbo, né? Primeiro foi o Uno Turbo Depois o Tempra Turbo E depois veio o Maré E todos os carros sempre eram os mais rápidos do Brasil, né, pai? Era o mais rápido O Maré principalmente Foi o mais rápido de todos Mas fala desse motor aí, pessoal Esse motor é o seguinte É um motor que é derivado do Coupé Da Europa, né? Da Europa, entendeu? E foi... Veio pro Brasil Aqui no Brasil não teve Coupé Turbo, né? Não, não teve E lá na Europa não teve Maré Turbo, né? O Maré Turbo foi somente no Brasil Entendeu? Esse motor é um motor muito bom Mas é um motor que chegou assim Chegou pra ter cuidado, entendeu? Foi uma inovação aqui no Brasil Com esse motor, com esse motor Turbo Principalmente no Maré E acontece o seguinte Muito cheio de sensor Cheio de sensores E o pessoal não conhecia ainda O que que acontece? Eles falam Ah, porque Maré é porcaria e tal Mas na verdade não é É um motor muito bom Porém, houve uma falha da fábrica Que no início Ela colocou que tinha que ser trocado O óleo do motor Com 20 mil quilômetros Entendeu? No manual, né? É, no manual Colocou no manual Isso não existe uma coisa dessa Foi uma falha que teve, certo? Aí o pessoal começou Aí o motor começou a estragar E caiu na mão de mecânico Que não sabia nada Entendeu? Os caras não conheciam Até hoje é difícil de mexer em Maré, né pai? Não é qualquer mecânico Que mexe com esse carro, entendeu? Por exemplo Pra uma retífica do motor Fazer o alinhamento Do eixo de manivelo ali Tem muitos mecânicos Que não fazem o alinhamento Principalmente já vem da retífica Não fazem o alinhamento O aperto, por exemplo O torque correto Que tem que ser do meio Pra as pontas Esse começa das pontas pro meio Entendeu? Aí já faz o empenho Do eixo de manivela Então tudo isso É um motor muito milindroso Entendeu? Que tem que ter muito cuidado Mas é um motor muito bom Entendeu? Se tiver os cuidados Se tiver os cuidados Você tem motor pra toda a vida Agora um carro Uma troca de óleo Você sabe Não é coisa que fica tão caro E pra ser trocado com 20 mil quilômetros Não dá Entendeu? Então tem que ter trocado antes Geralmente as pessoas Pedem pra trocar com 10 mil Mas 10 mil quilômetros Tem muito quilômetros Na minha opinião Você tem que trocar com 5 mil 6 mil Estou lá Entendeu? Pessoal E vocês vão ver agora Uma foto inédita Que eu nunca coloquei Em lugar nenhum Eu com meu pai Dentro da fábrica da Fiat No lançamento Do Maré Turbo Em 99 Olha essa foto aí Hã? E esse Maré Home também Tá bonito hein? Eu nunca mais vi Maré Turbo Dessa cor aí A Fiat tinha lá Umas visitas né Na fábrica E eu gostava demais Pra mim era igual a Disneylândia Porque eu ia dentro Dentro do setor do meu pai E eu lembro muito Em específico Do Maré Turbo Que o meu pai Tava testando um dia Eu encontrei com ele na BR A gente tinha um sítio E ele testava carro Tipo na BR Que passava perto do sítio Eu ia lá pra beira área da BR Ver os carros passarem E eu lembro em específico Um Maré Turbo Branco Que meu pai tava um dia Testando na BR e tal E eu vi esse Maré Lá dentro da Fiat Dentro da área dele Um dia Tava até na rampazinha Assim ó Na hora que nós entramos lá Tiramos foto nele Tiramos foto nele também Essa foto eu tentei achar Não achei Mas era um Maré e Candy Turbo branco E naquela época não existia né Essa moda que é De carro branco E eu também vou contar pra vocês Não vou deixar meu pai Contar aqui uma história Ele não gosta muito De falar dessas histórias não né Da Fiat não Que ele tava Davam umas moídas lá Mas eu vou perguntar ele aqui Uma história aqui Dele na estrada de terra Com esse Maré Turbo Conta aquela história aí pro pessoal Que aquele colega seu Que trabalhava com você lá Me contou Do Maré Turbo Na estrada de terra Aquela vez você tava fazendo teste Que o pessoal falou Que você não tava andando nada E tal É a gente tava fazendo lanche O pessoal jogando Umas piadinhas lá Entendeu Que até carroça ia me ultrapassar Da gente Naquela velocidade A gente estava Aí o seguinte Teve um colega Que foi comigo Pra observar Um barulho Que tava dando a suspensão Porque sempre a gente Orientava com o outro Certo Então na oportunidade que deu Eu passei por eles Entendeu Você tava fazendo pressão Né Você tava fazendo pressão Os caras né Aí eu passei O colega O colega olhou assim E falou Você não agenda meio rápido não Eu falei Não pode ficar tranquilo aí Você tá na mão de Na mão de Deus aqui Pode ficar tranquilo Entendeu Aí eu comecei a acelerar Quando eu olhei assim Tava chegando quase 200 Eu vi que o carro tava meio levinho Mas tá de terra Muito leve Mas tá de terra boa Lá de Garatinha É O carro tava ficando muito levinho Na minha mão né Mas com o vídeo fechado e tal Ar-condicionado ligado Entendeu Então não dava pra sentir tanto Quando eu falei assim Não, não Ele começou a querer arrancar Aquele Aquela alça de segurança Ali Agarrou no banco Entendeu Não, não O que foi Eu falei O que foi meu amigo Você tá passando mal E tal Agora a velocidade Eu olhei Não esquenta não Entendeu Esquenta não Mas é rápido demais Eu tirei o pé Realmente tava meio rápido Entendeu Fez uma curva assim meio de lado Lá Com o carro Você falou Esse trem tá rápido demais Da conta E nós fomos observar Que tinha um outro detalhe também Na maléia Que a traseira dela Era muito bamba Muito mole Entendeu Então você fazia uma curva Era um carro muito bom Porque ele tinha velocidade Ele tinha tudo E uma estabilidade Quando chegava na curva Ele dava uma gangorrada Então o que acontece Foi relatado isso aí Tem um engenheiro De muita capacidade lá Entendeu Eu não quero nem citar o nome dele Inclusive é um cara muito meu amigo Ele falou Olha aqui Nós vamos fazer uma mudança Nessa suspensão traseira E ele fez uma mudança Na barra estabilizadora Sai com o carro pro teste O carro mudou completamente Entendeu O carro já voltou do carro Aquele carro durinho em curva A curva que você fazia 120 Você já fazia 150 E aquele carro agarrado no chão Isso aí A partir disso aí Foi mudada Essa barra estabilizadora Onde que o carro ficou uma maravilha Só que ninguém fala isso Porque é fácil Você não pode ir falando O que que acontece Mas eu te conto O carro em si é maravilhoso Esse aqui nós vamos colocar ele De uma maneira que Você vai ver Vai ficar zento É o seguinte Meu pai tem muita história da Fiat E ele não gosta muito de contar Porque Sei lá Não sei porque ele não gosta de contar Mas Eu ficava sabendo as histórias Enfim E também muita coisa aconteceu Comigo na rua E dando uns acelera E tal Então se vocês querem ver Um vídeo do meu pai Contando as histórias da Fiat Não Tem umas fotos galera Que eu tenho que mostrar pra vocês Um dia eles saíram Era muito diferente Antigamente também O teste da Fiat também Era muito diferente E eles saíram Com um fotógrafo O chefe do meu pai Na época Levou um fotógrafo Pra fotografar eles Fazendo curva Tudo que dava Tem umas fotos galera Que eu tenho que mostrar pra vocês Eles num ninho assim ó O ninho quase encostando A roda no chão E meu pai A meio centímetro Do cara atrás Dando uma para chocada No cara sou Não vocês tem que ver essas fotos Eu quero mostrar pra vocês Então deixa aqui embaixo Se vocês querem ver Um vídeo do meu pai Contando as histórias dele lá Porque tem muita coisa Tem uma vez galera Meu pai igual eu falei com vocês Ele tem a mãe na estrada de terra Tem a mãe Nem qualquer tipo de estrada Mas a estrada de terra Ele domina E eu Não sei se é DNA Eu gosto muito Então eu vou pra um sítio Que são 15km de estrada de terra E eu fico lá O pessoal tá no sítio Eu saio com o carro E fico fazendo teste lá Tipo Fico vendo Qual vai ser a reação do carro Terra e bar Bar também Eu gosto pra caramba Então é o seguinte Eu vou pra lá Pra esse lugar Pra ficar andando lá Na estrada de terra E já fiz muita Até muita merda Quase que eu já bati várias vezes Mas eu gosto muito E eu consigo andar Bem acima do limite Nessa estrada de terra Uma vez Eu não sei se vai lembrar disso A gente tava lá na roça Tava eu Na época Minha namorada Minha mãe A gente foi lá na casa Do amigo nosso Do Nonô E a gente tava no estilo Ele tinha um estilo esporte E eu falei Pai Você tá andando muito devagar Se você quiser Eu vou dirigindo aí Pra eu te mostrar Como é que dirijo Na estrada de terra Irmão do céu Fih Eu sei que meu pai Começou a acelerar E assim O que eu falo com vocês Aqui parece Se você estiver dentro do carro Vocês passam mal A curva tá aqui Irmão Já tem que dar Eu nem sei explicar pra vocês O negócio é acima do limite Do limite Você acha que vai bater Você acha que vai bater Nos barrancos Drift ali Drift Sem freio de mão Galera Vocês não tem noção Ela vem na reta Assim ó Joga pra um lado Já atravessa ele De traseira E se errar Bate no eucalipto E se vier um carro Contra Bate de frente também Eu sei que é o seguinte Minha namorada Desceu do carro Passando mal Minha mãe desceu do carro Passando mal Eu tava branco Segurando pro taberno Não podia falar Eu não quis também né Eu não quis dar moral também não Eu fiquei calado Mas eu passei Foi mal Foi tipo assim Um 5km de cidade de terra Irmão Vocês não tem noção O que que é não Nem sei Vocês tem que estar Dentro do carro Pra ver Então tem muita história Legal Que eu quero contar Pra vocês aqui Mas voltando pro assunto Do maré É o seguinte Pai Tem muita coisa Pra fazer nesse carro aqui E você vai ficar Por conta desse projeto aí Tranquilo Tranquilo Tem que fazer Muita coisa Entendeu Essa embreagem Por exemplo Essa embreagem Tá dura demais É mas é porque Ela é de cerâmica né Pai Não tem como melhorar A da Parate É um pouco mais leve Mas Ela tá dura demais Entendeu E tem que fazer E tem que fazer Uma mudança total É isso Escape Regulagem Tem que regular tudo Ele tá muito fraco Tá vazando um pouquinho De água no radiador Que a gente mexeu Vamos mostrar pra galera Aqui ó Galera Ó A gente Eu quero pintar o carro E meu pai Falou que Acha que não né pai Não acho que não convém não Entendeu Essa pintura Tá muito boa Não convém mexer com isso não Mas galera Pra tirar motor Pra pintar cofre Pra pintar tudo ali Entendeu Eu na minha opinião Não convém não Porque essa pintura Tá muito boa Não sei Vamos ver Tudo de cor Você viu aqui O que os caras fizeram Olha aqui Os camaradas Isso aqui Foi um traseiro de Brasília Pessoal Eles vieram Trouxe o caminhão O caminhão De Segonha É eu mostrei pro pessoal Não é profissional Não é profissional Que fez isso aqui Entendeu Porque olha aqui Estragou o para-choque Do carro todo aqui Arranhou o retrovisor Arranhou os dois retrovisores Esse arranhado não tinha Tá vendo Tipo uma mancha Sei lá o que esses caras arrumaram Quebrou aqui Quebrou Quebrou os faróis de milho Parece que esse para-choque Foi pra trás E aí quebrou 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 Estragou O filtro de óleo Estava amassado Entendeu Como que eles conseguiram amassado Que derramou Saiu Soltou o óleo todinho Entendeu Então agora Como que eles fizeram isso Nós não sabemos como que é Nós vamos saber ainda Tem que pintar Então vai ficar desse jeito Nós vamos ter que explicar Pintar isso aqui Isso aqui também não tava Enfim O carro tá com um monte de coisa Eu achei uma cor maravilhosa Era uma cor Era e é pra mim É uma cor muito bonita Entendeu E nós vamos fazer desse carro Uma joia Tem que comprar Tem que comprar reservatório de expansão Gradinho aqui ó Tem que trocar Essa setinha também ó Ela não tá 100% Já não tá 100% mais Aqui eu quero colocar Da Turbo Mais nova Das 2005 Pai Que ela é um adesivo Ela já não é mais isso aqui Ela é um adesivo Isso aqui tem que pensar direito Essa linha é original Pois é Tem que pensar direito Essa linha é original O outro é mais bonito Mas esse aqui é original Temos que ver Eu até pensei em voltar As tampinhas de roda Pra azul Esse carro é 2000, 2001 Na época não era azul ainda Na época era preto Que é feio Eu não gosto Daqueles bem antigos Certo Dessa aqui já é azul Mas eu gostei muito Desse vermelho Combinando com o Turbo ali e tal E deu um contraste legal com o verde Então a gente deve manter Nós vamos manter Aqui ó Galera ó Os caras quando encostaram o carro lá Olha o que aconteceu com a gradinha Tá vendo Aí ó Soltou a gradinha lá pra dentro Então nós vamos trocar essa gradinha Colocar uma zero Com o símbolo aqui Novo Ó a gradinha quebrou também Quebrou aqui ó É Enfim Os dois faróis de milha também Parece que encostou assim Aí quebrou Deu uma desalinhada no para-choque Tá vendo Enfim Tem muita coisa pra fazer E o carro Tá nas suas mãos Ah beleza Então O carro agora E eu quero o seguinte Eu quero que você viaje no carro Eu quero que você vai pra roça Eu quero que você pegue a minha mãe E dê uma acelerada no carro Não 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 Nós vamos preparar primeiro Claro É Tem que mexer Motor Tem que fazer o escape Fazer tudo E sei que vai tocar isso aí Beleza Então é isso aí Galera ó O carro tá aí Nós vamos mostrando pra vocês Tudo que a gente for fazer Já vai começar a fazer com Mudar o sistema de arrefecimento ali Limpar Fazer um monte de coisa E tem muita coisa Essas lanternas aqui Pai Se você quiser já olhar pra gente Se fica Nós vamos ter que mudar o esquema aqui Fazer uma pintura Pois é Tá zoado Tem que ver pai Eu acho muito bonita as três vermelhas Tem Nas pretas principalmente Nas brancas Fica muito bonito Nesse carro a gente tem que fazer uma montagem Pra ver se fica bonita as três vermelhas Pra gente comprar as três novas Ou se não As três vermelhas E só a ré Branquinha Essa aqui vermelha Essa aqui vermelha Essa aqui branca E as três lá Vermelha Não sei Eu posso estar dizendo Do logotipo aqui do tubo Aqui eu acho melhor Esse ficar o original Aqui é do carro né Pode até comprar um novo Se tiver Se conseguir O original É esse aqui tá até novinho Só os laterais Que não tão legais Aqui nós vamos trocar Que tá bem zoado Tá vendo galera Isso aqui nós vamos pintar E aí pai Também tem muita gente Que pinta isso aqui De black piano Que é aquele né Aquele preto Fica bem bonito Tem que ver se na verde Fica legal Ou se esse prata Fica meio legal Porque o prata Deu um contraste Agora isso aqui Eu tô achando difícil De arrumar pai Tá vendo olha Isso aqui é tipo a borracha E ela tá quebrada Em vários lugares Sabe Certo Do outro lado Não pode encostar Que ela tá quebrando É tá quebrando Isso aqui tem que ver Se acha isso em algum lugar Não sei como é que funciona A antena também Aqui ó pai A antena Tá vendo quebrada ali Tá ressecada né Coisa muito velha É ressecada Isso é coisa velha Enfim Olha aqui isso aqui também ó É Tem muitos detalhezinhos Nós vamos achar Mas nós temos tempo Galera então é isso aí Se inscreve no canal Se vocês querem acompanhar E assim ó pai Não deixa esse maré bravo Fih No mínimo aí No mínimo 300 de roda Não é O pessoal fala assim Que às vezes 300 de roda Não é bravo né Esse cara tem 180 cavalos originais 182 Ela deve ter um 150 160 de roda 150 de roda talvez Ela já tava com 230 de roda Já tava bravinho pra caramba 300 de roda no maré Já é bem legal Mais de né Quase 400 de motor E aí pai Talvez a gente vai ter que mexer no freio também Porque o freio desse carro Apesar que era um freio já diferente da 2.0 Justamente já é de pastilha atrás também Não mas ele é maior um pouco do que a maré normal Mas mesmo assim não é um freio bom Porque é igual meu pai falou Era tudo novo na época galera Não tinha sabe Igual tem muito tubo ali de plástico Que não aguenta pressão É porque na época não existia isso Freio mesma coisa Suspensão desse carro é diferente da 2.0 Também vamos mexer na altura Deixar o carro um pouquinho mais baixo Depois a gente vai dar uma fregada Mas depois nós vamos dar uma fregada Por enquanto deixando mais baixo um pouco Mas é isso aí então Valeu se você vier até aqui Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo